Bom dia, adivinha quem pegou uma baita de uma gripe? A história é a seguinte, meu irmão tá na residência de cardio e ele tá no ciclo dele lá do pronto-socorro e aí ele pegou uma gripe no hospital pra quem acha que médico não pega a perépa do paciente, pega, pega, como pega aí o meu irmão passou pra minha cunhada, aí passou pros meus pais passou pra minha mãe, aí minha mãe passou pro meu pai e agora, eu sempre sou a última, eu sempre sou a última e aí passou pra mim daí agora eu tô tipo meio, tipo, eu não tô tão ruim quanto eles mas eu tô decaindo tipo, cada dia eu tô um pouquinho pior então, tipo, hoje eu acordei já mais, bem piorzinha e hoje é segunda, né, então, tipo, hoje agora de manhã não tem ambulatório, porque eu tô no ciclo novo, uhul e aí a tarde, mas a tarde tem, é a tarde inteira, vai até a noite então eu não sei como é que eu vou me sentir vou tomar remédio e vou, né, fazer o quê e é isso, gente vou tentar, é, acordar acordar, já tô acordada, né mas, tipo, sair da cama, não sei, ou talvez estudar alguma coisa porque ontem eu já tava mal aí, tipo, eu comecei a estudar, eu tinha um planejamento de estudo muito bom pra ontem e aí eu comecei e não consegui fazer tudo o que eu queria porque a tarde eu fiquei bem ruinzinha e daí agora eu não sei o que eu faço tipo, eu descanso e, sei lá não sei o que fazer, minha mãe vai mandar ela descansar mas, né, sei lá tipo, ó, esse nariz aqui e esse lado não passar eu tô com medo que tranque os dois lados porque daí eu vou ficar no passeio assim não consigo falar sabe não pode trancar os dois lados senão vai complicar muito minha vida gente, eu vou aproveitar aqui tô fazendo as coisinhas devagar e tal pra não ficar sem fazer nada e eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como eu tô me organizando esse aqui é o planner da Bisopopie assim aí o que eu tô fazendo eu coloco o horário que eu tenho de estágio aqui, ó, em amarelo aí esses compromissos em rosas são os que não tem nada a ver com nada tipo, unha, terapia que é um jantar com o professor que vai ter coloco os dias que eu tenho atividade física fixa e aí eu tô tentando me organizar pra estudar melhor já falei sobre isso com vocês aí o que eu fiz eu tô colocando uma meta semanal de estudar três videoaulas e três capítulos do livro da MedCell eu tô com três videoaulas e três livros da MedCell três capítulos, né por semana e é extra ou seja, é além dos temas que os professores pedirem porque vários professores pedem pra gente estudar algum tema então esses seis aqui é além desses temas que os professores pedirem claro, pode ser que eu não alcance isso e pode ser que eu ultrapasse a ideia é alcançar no mínimo isso, entende? é tipo uma meta pra eu começar a entrar mais no ritmo de estudos pra prova de residência porque assim, eu tô estudando eu tô estudando bastante até mas eu tava estudando só o que os professores pediam então eu vi que tipo não tava andando tanto quanto eu gostaria aí eu resolvi começar a colocar essa meta semanal e aí essa aqui vai ser aí aqui eu já coloquei por exemplo o professor Túlio o doutor Túlio é hematologista então eu já coloquei aqui na segunda no caso hoje à noite eu vou tentar estudar hematologia aqui o meu pai que vai ser meu preceptor esse ciclo é cardiopédia então eu já botei cardiopédia aqui e o doutor Amaral que é neuro eu já botei neuro, entende? então eu já tô tentando organizar pra eu lembrar tipo, ah não vai ser obrigatório eu estudar isso porque eles ainda não pediram nenhum tema mas é meio que tipo pra adiantar, sabe? então é assim que eu tô tô fazendo agora acho que vai eu acho que vai dar bem certo tipo, ontem eu comecei isso aqui, ó tá vendo? eu comecei porque eu não tinha tive essa ideia faz pouco tempo e eu li dois capítulos eu nem marquei o segundo mas eu li dois capítulos só que eu comecei a ficar doente comecei a ficar ruim daí minha mãe falou filha para porque se não você não vai aguentar a semana daí eu falei é mãe infelizmente planejamentos às vezes falham e a gente tem que aceitar mas tá muito bem já estou em casa nem deu tempo de eu gravar lá porque foi bem corrido e que na verdade faltaram alguns pacientes mas ainda assim foi bem corridinho inclusive eu até queria ter filmado para vocês mas fiquei com vergonha porque eu acabei participando eu não entendi bem do que que é mas eu acho que é do vídeo de 20 anos da Univille junto com um professor meu depois eu vou ver se eles me mandam uma foto e tal teve vídeo e foto e aí eu participei foi bem legal eu adoro essas coisas né, vocês sabem então foi muito legal e tipo assim eles me roubaram no meio do ambulatório e eu fui depois voltei e eu tô meio ruimzinha ainda é bem ruimzinha com dor de barriga já disse e é isso gente até hoje tinha polio acho que eu nem vou porque sem condições assim, tô bem ruimzinha a cara tá ótima porque maquiagem faz milagre, né mas eu tô bem ruimzinha mesmo e é isso beijos bom gente a gente deu uma sumidinha hoje mas é porque eu tô bem ruimzinha mesmo é tá bem pesado mas tô começando já o segundo round de ambulatórios do dia esse ambulatório começa meio de meio e é de pediatria geral então tô meio animada assim tô podre mas tô animada e aí é isso olá nossa gente eu tô me sentindo muito melhor hoje agora é o final do dia porém que fiquei ótimo que é maravilhoso que é incrível eu tô tão melhor que eu consegui estudar eu consegui assistir duas videoaulas de temas que eu já tinha lido no livro da MedCell o que é muito bom porque eu começo a chegar mais perto de perceber que a minha meta semanal é alcançável e que eu posso aumentar ela é que eu coloquei três videoaulas três capítulos já li um capítulo e duas videoaulas então e ainda é terça-feira então assim se Deus quiser minha meta vai ser super alcançável vou conseguir dobrar minha meta é mas assim que eu queria conversar com vocês a primeira coisa é respeitar seus limites né esses últimos dias eu fiquei bem ruinzinha desde sexta-feira passada sexta-feira passada meu treino já foi péssimo não treinei sábado não treinei domingo não treinei ontem tava ruim hoje também não fui treinar respeitando meus limites amanhã já vou treinar vou pegar mais leve vou começar devagar mas realmente com a intenção de respeitar meus limites outra coisa falei da minha meta outra coisa que eu quero comentar que estou muito feliz que estou fazendo minhas anotações bonitas de novo olha só daquele gentinho que eu amo quem acompanha mais tempo aqui no canal sabe que eu adoro fazer esse tipo de anotação e eu fiz ficou bem legal eu tava fazendo tudo no computador e no iPad e eu comecei a perceber que eu tava achando meio chato sabe tem épocas que eu gosto muito de usar o computador mas às vezes eu acho tão divertido pegar as canetas escolher as cores desenhar marcar e tal então eu tava sentindo bastante falta dessa dessa coisa das cores e das canetas então achei que foi bom eu ter feito essa mudança de em vez de fazer todos os resumos digitados como eu tava fazendo fazer um pouco a mão também não vai interferir em nada porque a minha intenção era depois imprimir esses que estavam digitados então fazer a mão ou imprimir depois no fim vai dar a mesma vai dar tipo assim elas por elas até porque a minha letra é minúscula como vocês podem perceber então eu consigo tipo colocar essa aula aqui tinha 58 minutos 58 minutos de aula em uma folha e essa aqui 37 ó já vê que tem mais espaço então eu sou bem resumida e com uma letra minúscula então acaba que dá super certo e tô muito empolgada porque amanhã meu pai vai ser meu preceptor então nós vamos juntos de manhã depois ele vai me deixar em casa e vai trabalhar mas eu acho que vai sei lá eu tô ansiosa vamos ver vamos ver como vai ser né vocês vão ver meu pai por aqui vamos ver se ele aparece pelas próximas 5 semanas ele vai ser meu preceptor aí depois eu quase não vou ver ele durante a semana assim nas estágios porque eu vou pro estágio de UBS aí eu não vou estar onde ele tá entendeu então depois dessas 5 semanas a gente vai ficar mais separadinho assim mas é isso acho que é isso que eu queria conversar com vocês beleza estão bem melhor acho que dá pra perceber né ai não aguentava mais de ficar doente só tenho medo de ter uma recaída porque daí tipo eu não aguento mais daí eu tipo ai joga tudo pro alto finge que tá tudo bem enfim mas enfim vai dar tudo certo e é isso aí oi estamos saindo já eu e papi estou muito feliz oi conduzindo miss Julia é agora nas quartas-feiras o pai vai me levar junto com ele e me deixar em casa antes de ir lá pra maternidade né pai porque daí não vale a pena a gente estar vindo pro mesmo lugar fazer a mesma coisa juntinhos hoje o papai foi meu preceptor né pai e aí como é que eu fui pai ótima ótima só que eu sou muito rápida na consulta tem que enrolar um pouquinho mais né pai né é isso mas eu sei ver sopros gente eu descobri isso tô descobrindo isso oi então gente saí do estágio vim direto pra academia olha aqui estamos aproveitar o tempo né importante e aproveitando pra reforçar eu falo isso acho que em todos os vlogs quase todos que seguidores meus tem eles estão de matrícula e ganham uma bem pedância aqui na Summit que é a academia que eu treino tá pra incentivar vocês aí a terem uma vida mais saudável também que é uma das coisas que eu mais prezo assim a qualidade de vida e a atividade física faz parte da qualidade de vida então é isso aí gente agora treinar e ir pra casa tomar um banho e almoçar tem ambulatório da Neuro hoje à tarde isso é muito legal com meu pai eu amei é realmente o que eu quero fazer não tem comendo o que dizer então estamos aqui no ambulatório já pra começar os atendimentos da Neuro estamos esperando o professor chegar só pra conversar com ele antes principalmente porque parece que tem um paciente surdo e o paciente também é surdo e tal a gente não entendeu a história direito mas a gente não sabe bem como vai proceder em relação a isso porque a gente nunca teve nenhum caso assim é em relação a comunicação e tal principalmente porque é a primeira consulta então a gente não tem nenhum outro não tem nenhum dado do paciente a gente não tem nada então não sei quem vai atender como que vai ser o que vai acontecer estamos esperando pra ver depois eu conto pra vocês enfim tô aqui tomando meu chá tá muito friozinho hoje então tipo tô tomando super rapidinho porque tá muito quentinho tá muito gostoso e é isso gente então agora nesse exato momento estou indo pra um evento é um workshop na verdade tô atrasada show né porque meu pai se atrasou pra me buscar e daí depois eu vou comentar tá sobre o meu dia sobre o paciente surdo e tal não fui eu que atendi mas eu perguntei pra minha amiga aí depois eu conto pra vocês beleza tá bom então estou em casa vou falar um pouquinho primeiro daquela história do paciente surdo e aí depois eu conto do workshop tá então sobre o paciente surdo né que situação mas no final das contas era um paciente surdo que ele falava e fazia leitura labial então não sei a história dele não sei nada porque não fui eu que atendi eu só fiz essa pergunta mas a minha amiga disse e a Carol que já apareceu várias vezes aqui nos vlogs ela disse que foi bem tranquilo que ela só tinha que falar mais devagar repetia algumas vezes de vez em quando e quando ela ia chamar ele tinha que tocar no paciente né ele não conseguia ouvir ela chamar quando ela queria se ele olhava pro lado e ela queria falar com ele ela tocava nele e já tava tudo certo mas ela disse que foi super tranquilo foi tranquilo de entender foi bem bem tranquilo mesmo e sobre o que eu fui fazer então eu fui pro workshop 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 da escola Conquer que é uma escola pra tipo assim você desenvolver suas habilidades pessoais pra alcançar o máximo do seu tipo da sua produtividade do seu planejamento pra você tipo assim desenvolver tipo skills básicos é tipo assim habilidades básicas pra tipo crescer na vida mesmo sabe então o curso de oratória eles falaram sobre resiliência e hoje o workshop que a gente foi foi sobre produtividade que é o que eu amo vocês sabem eu amo esse tema é um tema que me atrai é um tema que me deixa produtividade porque vocês sabem né sou uma pessoa produtiva eu gosto disso eu gosto de ser assim então foi bem legal foi uma abordagem um pouco diferente do que eu tô acostumada em relação à produtividade é uma abordagem um pouco diferente mesmo assim mas foi super show vai rolar acho que umas parcerias aí vamos ver fiquem ligados talvez tenha sorteio provavelmente vai ter sorteio lá no insta relacionado a eles então se você não me segue no instagram segue lá no insta tá de vez em quando tem um sorteiozinho lá tem sempre seguidor do mês o que é o seguidor do mês é o seguidor que mais interage que conquista os vídeos aqui que comenta lá que responde direct que enfim que salva as fotos enfim faz o que conversa comigo lá tem a chance de ganhar um mini planner vou mostrar ele aqui que pra vocês que tá tão pertinho de mim não custa nada né ganha isso aqui que é um mini plannerzinho que foi desenvolvido por mim tá então tem aqui um lugar pra você colocar seu nome vai com cabelo de brinde mentira meu cabelo tava na mão tem um lugar pra você colocar seu nome tem frasezinha planejamento semanal planejamento mensal e um lugar pra notações bem legal tamanhozinho bom pra quem aí quer carregar dentro do jaleco carregar dentro da bolsa tamanhozinho ótimo tá bem pequenininho leve fininho sensacional então é isso me segue lá no insta tá recadinho final de hoje e hoje não consegui estudar praticamente nada que foi um dia bem tipo corrido fiz várias coisas não parei porque né fui pro estágio depois fui pra academia almocei tomei banho fui pro estágio de novo vim pra casa comi troquei de roupa e já me mandei pro workshop foi um dia bem produtivo na verdade aprendi muito mas não tive tempo de sentar e estudar mas não tem problema amanhã de manhã provavelmente eu vou conseguir estudar espero se eu conseguir acordar porque eu tô um pouco cansada mas eu também vou no médico acho que no workshop tô falando que saco no vídeo passado eu devo ter comentado que eu tava com uma bolinha aqui no dedo né eu fui no na urgência na emergência de uma clínica de ortopedia eles falaram que não era nada grave e tal que não precisavam me preocupar mas que eu poderia marcar com um especialista de mão voltamos que acabou a memória marquei com o professor meu pra ele dar uma olhada porque assim eu sinto um pouquinho de dor desconforto e o tratamento é cirúrgico então eu quero ver o que ele me diz se indica se não indica e o que acontece eu mantenho vocês atualizados em relação a isso inclusive porque eu acho que agora nesse momento não é um bom momento pra eu operar minha mão se eu for operar provavelmente vai ser nas férias ou algo desse gênero porque agora é um péssimo momento pra eu operar minha mão porque eu uso muito a mão e teria que imobilizar fazer repouso esperar cicatrização então porque aparentemente é um cisto de tendão então é como se o meu tendão tivesse se proliferado e crescido um pouquinho não é pra ser maligno é pra ser benigno então sem estresse e é isso aí então é isso vamos tomar um banho agora tirar essa make e dormir pra amanhã continuar na correria e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.